Não me surpreende, não tenho medo do que esse povo tenta repercutir, que graças a Deus vive uma democracia, tem direito a falar, a esclarecer, a admitir. Não tenho medo desse povo. Sempre tive um posicionamento referente às bizarrices que esse povo tenta pregar no município de Alcâmbio. Me elegi em vereador com o mesmo posicionamento. Portanto, não tenho medo desse povo. Até porque eles não vão me impedir de andar nas comunidades e conversar com o povo de Alcâmbio e levar o que eu tenho de pensamento. Agora, é preciso que vocês reflitam bem como são essas pessoas. Ao mesmo tempo que a gente faz uma crítica a alguns sindicatos que se resumem a puxadinho de partidos políticos, como é o cinto local aqui, que é puxadinho do PT, que puxadinho do sistema agora é disto aqui dentro de nós, não estou impedindo eu falar assim, coincidamente, é o que nós temos que usar mais da moeda. Mas eles tentam pegar isso e jogar quem é beneficiado pelo trabalho dos sindicatos contra nós aqui, como se nós fossemos contra todos os sindicatos. Olha, quais foram as minhas palavras aqui em relação ao sindicato dos trabalhadores rurais? Quando o Renda era o presidente e era o Correio Gernal de Guarabá. O que foi que eu disse aqui? Renda ia na porta do gabinete do presidente do partido, que ele era ligado por ele de Camelho, mas ele ia defender e cobrar direito dos trabalhadores rurais. Aí eu pedi que o cinto fizesse o mesmo jeito que eu falo pra viseio. Eu falei mal, o que? Fiz uma crítica, porque eles se omitem, não viessem pra tribuna da Câmara. Cortaram os dois meses de salário atrasado, com o Correio de Maurício Caetano lá atrás. Porque é Correio de Maurício, com o Correio de Fato, pra viseio, e eles se põem por quê? Porque é sindicato, é perigo, é verdade. É fraco, é puxadinho e partido, e eu não tenho medo. E olha, Flávio, tem quem entenda a crítica. Tá aqui na rede social, uma pessoa da minha família, que é inclusive admiradora do PT e eu respeito, é minha madrinha, professora apresentada no município de Rio Câmara. Colocou aqui na página dela, na rede social, tá aqui a professora Zilvandeira, eu posso dizer que é da minha família. Tá aqui, avistão. Segunda-feira estarei cancelando o sindicato, o meu contraseco. Cansei o CD, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Né política não é ser viveira, que chegue a essa conclusão. Porque tem esse entendimento. Sindicato que bate com continência para político, não é sindicato na essência, é puxadinho de partido político. A essência de sindicato é levantar a bandeira única, que é a causa do trabalhador independente de partido político, de qual partido político esteja no poder.